Um gravíssimo acidente terminou na morte de pai, mãe e filho. O acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira, 25 de setembro, na rodovia PR-441, em reserva no Paraná. Segundo informações, a família ocupava um veículo Toyota Bandeirantes e trafegava pela rodovia, quando, ainda por causas desconhecidas, aconteceu uma colisão contra uma carreta bitrem. Socorristas do Corpo de Bombeiros de Telemoco Borba foram acionados para atendimento às vítimas. A batida foi tão violenta entre os dois veículos que as três vítimas morreram no local, sendo que o condutor teve parte da cabeça dilacerada. As vítimas são o casal Sonival, de 50 anos, e Lourdes Machado, de 41 anos, e também o filho do casal, Juan Machado, de 16 anos. Conforme relatos, a Polícia Civil, Criminalística e o IML também atenderam à ocorrência. Os corpos foram levados ao IML. A família morava em Tibagi, no Paraná. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a tragédia e prestaram homenagens às vítimas. Você acompanha o canal e ainda não é inscrito? Ou é a sua primeira vez aqui no canal Radar do Vale TV? Diariamente, nós trabalhamos para levar até você informações, principalmente notícias envolvendo o trânsito no Brasil. É o nosso jeito de informar e alertar a todos sobre o perigo do nosso trânsito. E o nosso trabalho só é valorizado quando você curte nosso vídeo e se inscreve em nosso canal. Assim, fortalece e valoriza o nosso trabalho. Então curte aí e inscreva-se! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri